Pois é, pessoal, vamos falar sobre a notícia menos surpreendente possível. O STF rejeitou a delação do Cabral, aquela delação que implicava o Toffoli. Essa notícia foi sugerida pelo Hofbart RJ e pelo Servidor Público Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Pois bem, a gente já contou essa história há algum tempo. O Sérgio Cabral está preso aqui no Rio de Janeiro já por um monte de crimes que ele cometeu. Era aliado da Lula e do Dilmo. Então, no final das contas, a gente sabe que é da mesma turminha ali, aquela turma da roubalheira completa. Então, super justo a prisão dele. Ele foi um dos caras culpados pela Copa do Mundo e pela Olimpíada aqui no Rio, que foi uma festa de jogar dinheiro fora. E, no final das contas, ela pegou coisa de 300 anos de cadeia ou coisa assim o Sérgio Cabral. Pois bem, ele, na época, fazendo uma delação premiada, tentou obter algumas vantagens. Porém, o problema todo era, quando ele foi preso, a maior parte dos amiguinhos dele já tinha sido delatada em outras delações premiadas. Não tinha muita, não tinha gente que ele pudesse delatar a mais para fazer diferença. Então, a única saída dele foi delatar o pessoal no judiciário. E, lógico, como eu já falei para vocês, é uma ilusão achar que judiciário tem alguma coisa a ver com justiça. Como eu já expliquei para vocês, justiça estatal não existe. Justiça estatal é mera distribuição aleatória de força pelo Estado. Ela não existe como justiça de fato. A justiça, por definição, tem que ser privada, tem que ser aceita por ambas as partes preliminarmente. Seja num contrato de arbitragem, seja depois do problema gerado, as duas aceitando uma justiça, um árbitro independente. No momento que você cria uma justiça coercitiva, ela deixa de ser justiça, porque ela passa a ser um órgão do Estado. Passa a ser mera distribuição de força do Estado. Mas isso é uma questão libertária, anarcocapitalista. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, tem lá no meu outro canal, o Ancapsu Classic, que eu falo esses detalhes de teoria anarcocapitalista. O que interessa para a gente aqui é a mera consequência desse fato. Quando você bota poder na justiça, num organismo hierárquico como esse, ele se torna corrupto como qualquer outro mecanismo hierárquico. A justiça brasileira é cheia de corrupção. Não estou dizendo que todos os juízes, que todos os funcionários públicos são corruptos. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que tem, sim, muito funcionário público, muito juiz corrupto por aí. E é só a gente ver essa situação. Por exemplo, o que o Cabral denunciou na delação premiada dele? Justamente aquela mudança do voto do Toffoli em dois casos. E olha, a polícia tinha a documentação daquilo. Eles chegaram a pedir a investigação do Toffoli no STF porque eles tinham muita informação para embasar aquilo ali. Não era só a delação do Cabral, não. Porque esse é um ponto básico que já está até consolidado em termos de jurisprudência aqui no Brasil e que faz muito sentido que meramente acusar alguém de ter feito alguma coisa não serve como prova. Faz todo sentido do mundo. Senão você abre espaço para sair todo mundo acusando todo mundo. Vira caças bruxas de Salém, como a gente falou outro dia lá no Visão Libertária. Não pode ser isso. Você tem que ter alguma coisa além da mera denúncia. O caso nessa situação é que tinha coisa além da mera denúncia. Como a gente falou aqui publicamente, já tinha informação de que o Toffoli mudou o voto dele nos casos em questão. Então teve o caso do prefeito de Volta Redonda, que o Toffoli originalmente votou pela cassação do prefeito por excesso de uso financeiro na campanha. Não sei exatamente qual é o termo que ele usou, mas é abuso de poder econômico na campanha. Esse é o termo. Então o TSE decidiu por 4 a 3, então foi uma decisão colegiada. Mas repara, foi um voto de diferença. O voto do Toffoli é que fez a diferença. 4 a 3 caçou o mandato do cara. O cara entrou com embargos de declaração. Embargos de declaração para quem é advogado, para quem entende um pouco de direito, sabe que é um recurso não para mudar a decisão. A decisão já foi tomada. O embargo de declaração é quando você tem alguma coisa que não está clara na sentença, alguma questão que não está ali muito esclarecida, algum ponto que ficou nebuloso. Então o embargo de declaração é para você esclarecer o que o juiz quis dizer naquela sentença. Não é para mudar a sentença. No entanto, milagrosamente, 60 dias depois, o TSE julgou esse embargo de declaração e o Toffoli mudou de ideia. Aí achou que estava ao contrário, que não tinha evidência suficiente e mudou a decisão dele. O que é uma coisa que vai contra o espírito do próprio embargo de declaração, do próprio recurso usado. Mas é aquele negócio, como é a corte que decidiu, ficou decidido dessa forma. O prefeito se safou. Parece que teve um outro caso muito similar com uma outra prefeita também, que também era aliada do Sérgio Cabral, que significava que estava ali na quadrilha também. Então, de novo, eu repito, se fosse só isso, só o falar do Cabral, é pouco. Mas o que deu a entender é que a polícia tinha anotações de agenda, tinha informações já de contatos, que levavam a crer que essa acusação tinha fundamento. E é muito fácil de descobrir, porque o próprio Cabral falou qual foi o trajeto do dinheiro. Ele falou, olha só, foi fulano que pagou para o escritório de Beltrano, escritório de advocacia, que é ligado lá ao Toffoli, e assim selou o acordo da parada. Foi simplesmente compra de sentença. E, ah, mas isso não aconteceria numa alta corte brasileira. Cara, meu amigo, aconteceria em qualquer lugar. Na boa, o que mais tem é a atuação política do STF, e a prova Cabral é justamente a decisão que eles tomaram agora. Eu falei na época que, olha só, não tem nenhuma chance do STF aceitar essa delação do Cabral. Evidente que eles vão barrar isso, pelo motivo muito simples que, se eles deixarem isso passar agora, eles próprios perdem poder. No final das contas, nesses esquemas políticos, nessas hierarquias políticas, o foco vira tudo manutenção do poder. Justamente porque eles não têm um mercado que eles precisam competir, eles não precisam se mostrar eficientes na função que eles fazem. Ninguém na justiça brasileira precisa fazer justiça. Ela só precisa seguir um monte de regra aleatória lá criada, e sempre faz isso no interesse de aumentar o seu próprio poder. É isso que acontece em justiça hierárquica, justiça estatal. A única forma de você ter uma justiça de verdade é ela sendo servida num livre mercado, em que as pessoas precisam, as dois lados precisam aceitar a mesma justiça para essa justiça poder julgar o caso. Então, repara que nesse caso não dá pra dizer assim, ah, não, quem pagar mais vai ganhar a justiça. Não, não é isso, porque os dois lados precisam aceitar. Se um lado não aceitar, não vai ter a justiça. Então, a justiça não pode ser parcial de forma alguma. O incentivo é pra justiça ser o mais imparcial possível. Então, no caso aqui do STF, estava claro, é lógico que o STF jamais iria deixar essa delação passar. Mesmo que agora isso não fosse adiante, não queimasse o Toffoli, certamente iria queimar o Toffoli, né? Porque, vamos combinar, tá claro que tinha coisa ali. Mas o problema pra eles é isso. Se deixar passar dessa vez, isso abre o precedente pra depois isso acontecer com qualquer um deles. Porque não tem ilusão não, meu amigo. Ali em Brasília, todo mundo tem problema aí. Se você procurar ali, todo mundo tem um caso, tem um problema qualquer aí no passado. É poder, a máquina do poder é cruel. Ou você entra na engrenagem, ou você faz parte do jogo, ou o nego te tira pra fora. Não tem essa, não. Então, ali, meu amigo, se procurar. E aquele negócio, né? O mais curioso dessa delação, olha que coisa, o próprio Toffoli votou, votou contra, né? Lógico, votou contra a aceitação. É muito curioso isso, né? Esse tribunal foi quem disse que o Sérgio Moro foi um juiz parcial no julgamento lá, porque ele não gostava do Lula, e não sei o que lá, e não sei o que lá, né? E o Toffoli votar contra uma coisa que atinge ele pessoalmente, não, isso não é suspeição. Isso é o poder dele. Ele é um 11 ministro, um dos 11 Batmans supremos lá, os cosplay de Batman lá do Supremo. Não, ele votar contra ele mesmo não é suspeição nenhuma isso daí, né? É aquele negócio, é o que eu falo, esse é o problema típico de hierarquia. Em algum ponto, você chega no topo da hierarquia. Vai recorrer a quem? Quem que você vai levar? É um absurdo isso, isso é claramente um absurdo isso. Mas você vai fazer o quê? Vai recorrer a quem? Só tem o STF, o STF tá ali e acabou, não tem mais ninguém pra recorrer. Esse é o problema crítico de todo o Estado, por isso que todo o Estado tende à ditadura. Porque no final das contas, mesmo que você, ah, não, mas troca o presidente. Pronto, mas você vê que a estrutura do Estado agora, quem tá tocando o Estado brasileiro, praticamente o STF. O STF tá mandando e desmandando, justamente porque não concorda com o presidente. E fica nessa situação. Ah, não, isso é inconstitucional. Mas como assim? Não tem nada na Constituição dizendo que o decreto de armas é inconstitucional. Ah, não, mas a gente entendeu aqui, fazendo uma interpretação heurística, não sei o que lá, a tal da hermenêutica constitucional, 5D, de quinta dimensão, eles interpretaram a Constituição lá e chegaram à conclusão de que não pode. É contra o interesse do cidadão. O cidadão que elegeu o Bolsonaro justamente com esse interesse de liberar armas. Ah, não, mas o cidadão não tem esse interesse, na verdade. A gente leu aqui na Constituição que a nossa hermenêutica 5D aqui a gente conseguiu ver o fundo da mente do eleitor e ele não queria, na verdade, isso. Só pode ser, né? Ou seja, esse é o problema, chega no topo. E aí no topo você vê absurdos como esse. O pessoal tá claramente se protegendo. Esse STF, sinceramente, já perdeu completamente a vergonha. Não tem mais nada. Acabou aquele negócio de ah, não, jurismo, direito, não sei o que lá. Vamos combinar, já faz bastante tempo que isso acabou. Já faz bastante tempo que o STF só tem tomado decisões puramente políticas invadindo poder executivo, legislativo, invadindo todo mundo e sem nenhum respeito pela Constituição. A última preocupação desse pessoal ali é a Constituição. Tudo bem, eu concordo, a Constituição brasileira é um lixo mesmo, mas em tese, esse pessoal deveria ser justamente o guardião da Constituição. E eles são os que mais deturpam o que tá escrito ali. Inventam coisa que não tá escrita ali, ignoram coisa que tá claramente escrita ali e no final das contas tomam as decisões todas das cabeças deles, né? É um absurdo isso daí, mas vamos combinar, né? Não é como se fosse algo que a gente não esperasse. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.